Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço e também mulher faz missão, gente. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui com três jovens mulheres que fazem missão na Jocô. Ainda tem um desafio. Elas não falam português, mas o Rafael está aqui para fazer essa tradução e fazer essa compreensão para mim e para vocês também que estão em casa. Fiquei muito feliz em reconhecer cada uma delas. Eu vou pedir para elas se apresentarem e também falar a idade delas. Eu sou a Avery Wiseman e eu tenho 19 anos. Meu nome é Avery Wiseman e eu tenho 19 anos de idade. Eu sou Cassie Dupuis e eu tenho 21. Meu nome é Kari Gaisle e eu tenho 23 anos. Uau! Então, ela é, no caso, é alemã e ela fala inglês. Está falando agora português também. Que maravilha! Surpreendendo a gente. Isso é fazer missão também. Essa questão desse desafio de falar uma língua nova também tem a ver com a missão. Esse desafio de falar uma nova língua também está fazendo missões, não é? Sim. Foi interessante e difícil, mas também muito bonito. Tem sido interessante, um pouco difícil, mas também muito bonito. Quero saber como é que elas vieram parar aqui. Então, como vocês virem aqui? Basicamente, é porque o Rafael Hartmann, ele já veio aqui umas cinco vezes e ele era um dos líderes da base onde elas estão fazendo treinamento. É difícil porque cada uma tem uma experiência, mas eu queria saber, para elas, fazer a missão, começou quando? É, of course, there are different kinds of experiences for each one of you, but for you guys, doing missions, how did that start? Bom, para mim, eu não sabia o que era fazer missões, quando eu pensava em missões, eu pensava em outras pessoas. Mas, quando eu estava pensando em me formar no ensino médio, eu comecei a pensar no meu futuro. E Deus me apresentou com a opção de fazer essa escola, esse curso. E parece perfeito. E tem sido até o momento, desde então. Eu tive um início semelhante, eu estava saindo da escola E eu não sabia o que eu queria fazer Com exceção de que eu queria viajar Então, Deus me perguntou qual era o propósito de viajar simplesmente Eu não posso pensar em nenhum Então, eu perguntei a ele qual era o plano dele E ele perguntou se eu estava desejosa de amar outras pessoas por um curto tempo E eu encontrei a Jocum Perfeito E você? Eu estava estudando por três anos Na verdade, eu estava estudando por três anos Biologia e teologia para me tornar uma professora E a minha meta sempre foi ir a uma outra nação e ensinar Mas eu não estava indo muito bem nos meus estudos Então, eu pensei em trancar por um tempo E fazer algo mais por um tempo, algo diferente Mas desde que eu estou na Jocum e na escola da ETED Eu decidi que provavelmente eu vou continuar a fazer missões Perfeito Bom, a gente vai entender mais com o nosso bate-papo Mas eu queria também apresentar a vocês lá no nosso artesanato A Lígia Milã, que vai fazer para a gente uma almofada emoji É aquela carinha que a gente usa tanto É uma linguagem universal também, né? Todo mundo entende É verdade, é uma linguagem universal Que bom, daqui a pouquinho É de feltro? É Essa aqui é Aquela ali é misturada tecido com feltro Perfeito Então, é facinho É, facinho para a gente começar também Quem sabe fazendo missão, né? Porque a gente faz missão levando a palavra, né? Levando o amor, como elas bem falaram Doando o nosso tempo, a nossa vida para outras pessoas E o artesanato é doar tempo também, né? Para deixar outras pessoas felizes e passar uma mensagem Temos tempo nesse bloco para conversar com elas, ok? Então vamos continuar conversando Na igreja, elas já faziam alguma coisa? Eu tenho ido para a mesma igreja desde que nasci Então eu cresci muito envolvida Agora eu estou tendo um tempo Estou um pouco separada deles Por isso, mas eu geralmente liderava um grupo de jovens Com o pessoal da escola fundamental na minha igreja Que é muito legal fazer Jovens, né? Bem jovens Isso E ela? Eu vou para a mesma igreja desde que eu tinha 5 anos E eu me envolvi no trabalho com crianças Cuidado com crianças Então antes disso, eu também trabalhei numa enfermaria And with a group of 14-year-old girls Com um grupo de adolescentes de 14 anos I also grew up in the same church Eu também cresci na mesma igreja And started to do youth ministry with 15 E comecei a fazer ministério com adolescentes com 15 anos But after that, I also did more youth ministry Together with other churches Mas depois eu também fiz, exerci ministérios com adolescentes Com outras igrejas também And when I studied, I lived in another town E quando eu fui estudar, quando eu estudei Eu morei, me mudei para uma outra cidade But in general, I was still connected to many different organizations Mas em geral, eu estava ainda conectada a muitas outras organizações ministeriais Que é também algo que eu acredito e que eu amo muito Quando as igrejas trabalham juntas de forma interdenominacional Elas saíram para a missão enviadas por alguém Auxílios dos pais Como é que foi esse desafio financeiro? Como é que funciona? Então, vocês foram enviadas por seus pais Ou foram ajudadas por alguém Ou como foi a coisa financeira? Então, para mim, meu pai disse que ele ia pagar por isso E depois também eu precisei encontrar colaboradores É porque esse é o maior desafio, né? Mas é interessante falar para os jovens que estão aí nos assistindo Porque querem saber E às vezes não sabem o caminho É verdade Eu tive ajuda de membros da minha família E alguns amigos da igreja E eu trabalhei também e economizei Eu tive muita sorte de ter uma família que pôde me ajudar E eu também busquei um emprego para poder levantar o dinheiro para fazer E eu também recebi doações das pessoas da minha igreja As pessoas amam contribuir para missões Porque muitas vezes elas não podem Mas as pessoas podem ajudar financeiramente Além, claro, a gente sempre fala com oração E quando possível também participando desse movimento Indo, indo, né? A missões O que elas têm feito? Qual o trabalho que elas têm levado para as pessoas? Como é que elas têm levado a palavra? O que vocês têm feito? O que tipo de trabalho vocês têm feito? Para quem vocês têm praticado a palavra? Eu posso começar Nós temos feito muito trabalho com crianças Com algumas meninas de futebol E indo por todo lugar Aqui no Rio E quando nós estávamos em Cuiabá Nós trabalhamos com a igreja E conversamos com as pessoas nas ruas Quando estávamos em Cuiabá Nós trabalhamos com a igreja E conversávamos com as pessoas nas ruas Eu acho que em Cuiabá A gente estava simplesmente se ajustando A cultura brasileira e o calor E também a gente estava A gente estava muito encorajando A família que está fazendo missões lá E o encorajamento A família que está fazendo missões lá Tem sido muito encorajando As igrejas e as famílias Temos feito muito encorajamento às igrejas Dado muito encorajamento às igrejas e às famílias Quero saber delas qual é o maior desafio O que é o maior desafio? Vocês não gostam de falar algo sobre o Rio? Nós estávamos falando sobre o Rio também E o que é o maior desafio? O que é o maior desafio? A língua A língua é a arte A língua A fruta Nós amamos a comida A fruta As frutas também A fruta também A fruta também foi maravilhosa A língua Provavelmente a língua E a distância da família O que é a distância da família? É difícil Essa é a minha primeira vez Longe da família Por tanto tempo Quanto tempo? How much time? Now we've been gone for Four months Quatro meses Quase cinco Quase cinco Mas tem valido a pena O que elas têm encontrado Nas outras pessoas? A receptividade O que você encontra Em outras pessoas? Como elas te recebem A recepção E como elas te tratam É difícil expressar em palavras Porque nós temos sido Muito bem-vindas aqui E há muitas pessoas A nossa ajuda E há muitas pessoas Ao nosso redor Que nos ajudam muito Por exemplo Rafael Que está sempre nos traduzindo Mas ao mesmo tempo Organizando várias coisas E há também duas famílias Que moram em frente Da nossa casa Eles estão sempre cuidando De nós E há pessoas Como o Jeff Que está sempre Nos conduzindo Em todos E há pessoas Também como o Jefferson Que leva a gente Para tudo quanto é lugar Então a gente Não tem necessidade De nada Na verdade Por causa dessas pessoas Muito legais Que bom A gente volta daqui a pouquinho Então Com mais Espaço Feminino Para a gente conhecer Um pouquinho Desses desafios Do trabalho delas Então não sai daí Agora aqui nesse espaço Alegre e apaixonado É o que fala Apaixonado Com a Lígia Milã E ela vai ensinar Para a gente Como fazer É uma almofada De feltro Que é um emoji Está super em alta Comunicando Comunica tudo A gente consegue Falar Só com essas carinhas Hoje em dia E ela falou Uma coisa interessante Da questão De ensinar algo Bem fácil É bem simples É linha Feltro Tesouro É muito pouco Aqui é só Feltro Linha É um enchimento Que a gente chama De plumante Mas é o custo Baixíssimo Agora fala por que É então Eu quando comecei A trabalhar Comecei a trabalhar Por uma necessidade E fui fazendo Hoje em dia As pessoas me procuram Muitas pessoas Com a mesma necessidade Que eu tive lá no começo Pessoas que estão doentes Sem renda E não adianta Eu tentar ensinar coisas Até porque eu nem sou Especialista Mas eu queria mostrar Para as pessoas Que assim como Eu comecei Com coisas simples A coisa simples Ela tem um valor Poderosíssimo Na vida das pessoas E as vezes você fala assim Ah vai fazer uma almofadinha Né Mas essa almofadinha Salva vidas É Eu achei interessante Que ela falou assim Mesmo Ah não dá para usar Em clínicas de psicólogos É Para falar com crianças E dizer Olha O que você sente Quando você vê Essa segurinha Você colocar várias Com sentimentos diferentes Esse é um apaixonado Mas se você coloca Todos os outros Que tem Chorando de rir Triste Zangado Piscadinho Sem graça Piscadinho Envergonhado É Envergonhado Isso você pode Inclusive trabalhar Com terapia Professoras podem Trabalhar com isso Como vocês estão Se sentindo hoje Então esse trabalho Pode ser um trabalho Lúdico Que a professora Pode fazer Na sala de aula É na sala de aula Não precisa ser em clínica Porque é tão fácil Porque é tão fácil E mamães Gente Mamães podem Fazer com as crianças Traz para casa Lá em casa Faz Corta Um pedacinho de felt Sabe o que acontece Às vezes a gente quer comprar Para a criança Com uma boa vontade Coisas prontas Coisas caras Coisas prontas Brinquedos mirabolantes E a criança Às vezes tem um prazer Muito maior Se a mamãe Sentar ali na sala No quarto E vamos fazer junto Foi naquele dia divertido Um dia de chuva Nas férias Foi aquele dia Que a minha mãe Ficou comigo Minha mãe Minha mãe que fez Vamos fazer Material na tela O que a gente vai precisar Para a gente fazer Essa Como é que chama? Nós Almofada de mouro Nós precisamos de retalho Tá ali Retalho Recorte de feltro De 25 centímetros de diâmetro Nesse caso é o amarelo Retalho de feltro Preto e vermelho Pedaços pequenos E cola de silicone Plumante E linha para bordar amarela Nesse caso aqui Quer dizer Tesouro e agulha Tá implícito Não é que precisa Então vamos lá Como é que a gente faz? Então vamos Como eu disse Esse trabalho é simples Até rápido de fazer E parece até Nossa É tão de fina Não é não Nós vamos pegar Qualquer pedaço de papel Mais firme Mais firme um pouco E nós vamos cortar um círculo Eu falei 25 de diâmetro Mas ele pode ser Desde o pequeno Para fazer um chaveiro Perfeito E você vai aumentando Conforme a tua vontade Se quiser fazer uma almofadona Grandona É só aumentar o diâmetro Aqui nós vamos fazer Uma almofada pequenininha Para andar mais rápido Tá? Então nós pegamos Um pedaço de feltro E Fazemos aqui Nossa circunferência Ok? Aí cortamos Tem o lado certo do feltro? Tem Tem o lado certo O lado que é mais Mais lisinho Mais lisinho É o lado É o lado direito Então Você vai ficar dentro É Aí vamos lá Separamos aqui Vamos passar para a segunda parte Já está cortadinho Sempre cortando em dois Sempre dois É Toda vez que o material É almofado Tudo é sempre dois Aqui já é um Quando nós formos para cá É um só Tá? Então eu já Para andar mais rápido Eu peguei um coraçãozinho E já risquei aqui Para a gente agilizar Tá? Uma tesoura O feltro é bacana Que é só cortar Não desfia Não tem dificuldade nenhuma Eu sempre recomendo Para quem está começando Começar com feltro Porque quando você começa Com um tecido mais Mais complicadinho Aí desfia É mais difícil de cortar Aí a pessoa desanima Nossa Não me dei bem É porque você pegou Um tecido difícil O acabamento dele Sempre fica legal Fica Só se você realmente Não tiver habilidade Não tem o dom É Se você não tiver o dom mesmo Mas posso ser sincera Acho que todo mundo tem Para isso Tem Você tem que ter vontade De fazer as coisas Aqui Como eu já tenho Um pouco mais de habilidade Pela prática Aqui você riscaria A boquinha Tá? Mas eu para ganhar O tempinho Eu vou Fazer com a mão mesmo É A artesã tem isso Ela acha que sabe tudo Aí já não precisa nem de molde Tá? Aqui no fundo No fundo É a mesma coisa Perfeito Tá? Aí Colocamos aqui Eu sempre Recomendo que as pessoas Novatas ou não Tenham sempre Seu alfinetezinho Para não ficar Perdendo as peças Colocar tudo no lugar É, né? Tá certo? Aí eu passei Para a próxima parte Nós passamos Cola De Silicone Silicone E aí o ponto Que eu escolhi Para hoje Como a gente Não sabe o nível Que cada pessoa Pode estar em casa Eu escolhi o ponto Alinhavo Que é o ponto Mais fácil Do artesanato Tá? Então a gente Vai Costurando Como se fosse Alinhavar Tentando manter Uma distância Entre um e outro Uniforme Similar É para ficar bonitinho Padrão Porque tem gente Que tem paciência E faz cada ponto É isso que faz a diferença Você tem que ter cuidado Não gasta tempo Se ficou feio Desfaz Desfaz Faz de novo Ok? Aí quando você Fizer essa parte Toda do pês-ponto Faltando um pouquinho Para terminar Coloca o plumante Aí você vem Com o nosso plumante E Vai colocando Ajeitando direitinho Sempre para ficar Atingir toda A almofada Né? E vai Preenchendo Sempre empurrando Com o dedinho Quer dizer Precisa de nada Mais do que a mão É, mais redondinho Se tivesse uma mãozinha Aqui Alguma coisa a mais Ficaria mais Complicado É, por isso que eu digo É uma terapia Porque você faz Usando os seus sentidos Você olha Para ver como é que está O toque O toque Né? Brinca Aí Termina Faz o acabamento E aí você já tem Sua almofadinha Criança gosta Para ver televisão Né? Para brincar Para brincar Sabe o que eu uso? Você falou em fazer Os menores Eu fui na Mc Donald's Falando sério Gente Gasta uma nota Para comprar Esse McDonald's feliz E aí É E aí o que acontecia Eles davam uns Uns Angry Birds Daí a gente pegou Comprou alguns De pelúcia E ficava brincando De jogar um no outro É Gente, muito divertido As crianças correm Elas soam Então olha aqui Faz aqueles pequenos E fica brincando Você imagina Isso aqui Esse aqui Grande E a cama E a cama Ela vai escolher Qual que ela quer E esse aqui Para poder dar uma Segunda opção É o mesmo rostinho Tá? Esse aqui eu nem prendi Esse tecido você encontrou, né? Então Isso que eu gostaria De ressaltar Que é bem legal Hoje em dia No mercado De venda De armarinho Já vende Esse tipo de tecido Esse com fundo branco Tem com fundo preto também Mas com esses rostinhos Aí você escolhe Mas fica aí bonito Num tecido listrado De bolinha Eu só Como eu tinha em casa Outras ideias E agora Quem tem máquina E quiser fazer a máquina Aí vai cortar um quadrado Passar no A máquina ao quadrado Faz um Um rasgo aqui Uhum O suficiente Para entrar o O plumante Uhum Fecha Aí vem com uma carinha só Igual essa Só que uma parte só E Colou Mesma coisa Com cola mesmo Perfeito Vem Cola Eu costumo sentar em cima Que é uma maneira ótima de prender Você senta em cima Dois minutinhos Fica super colado Porque o peso Qualquer peso que você coloca em cima Eu geralmente Para fixar todos os pontos Eu sento em cima Enquanto eu estou fazendo outro Eu estou sentada Então pronto, gente Muito legal Olha isso Que fácil Simples É E é uma ideia bacana Para você fazer Brinca com seus filhos Faz guerra Gente, corre em casa É, né Joga isso aqui Fala assim Olha, eu te amo Estou apaixonada por ti É, muito legal Eu brinco que só com eles A gente se diverte É verdade Gente, obrigada Viu Por essa dica Muito bom Lígia Que bom Se gostaram Tá bom Tchau, tchau Vou aqui voltar para a sala Mas antes disso Eu queria apresentar Para vocês E agradecer As nossas parceiras Que fazem sempre O programa junto comigo Com os looks Que elas cedem para usar Aqui Eu estou usando aqui Uma calça Bem diferitona Estou me sentindo Super moderna Com esse look Gente Olha só Essa calça aqui Amarradinha aqui Mais alta Com essa blusa Estampada Ficou show Combinando Obrigada Teodora Veste Por esse look Super moderno E também Estou usando Os acessórios Da Fireux Aqui, ó Com o anel Fazendo a composição Pega aqui Para mim Isso Olha só Um brinco Ficou ainda mais moderno Tá chique, gente Essas meninas estão arrasando Vê mais Outras opções De looks Lá no Instagram Delas, tá Entra lá e conhece Porque tem Para todos os gostos Todos os gostos Eu quero chamar agora O Blake Daqui a pouquinho De volta Com mais Bote-papo Aqui com as meninas Que fazem missão Então não sai daí Deus abençoe Chamado para missões Você tem? Eu já vou te dar a resposta Tem, com certeza Todos nós fomos chamados Para a missão De levar o amor Ao próximo De levar a palavra Boas Novas De salvação De que o reino De Deus está próximo E nós estamos aqui Fazendo a missão Por isso também Quero te convidar A fazer parte Da Boas Novas Como? Basta entrar lá No nosso site Você vai saber Todas as informações Para se tornar Para se tornar um missionário Da rede de televisão Boas Novas Semeando aquilo que Deus Que decidiram Colocar a vida Diante do Senhor E se disponibilizar Agora elas falando Parece tão simples E eu sei que não é Porque para eu sair de casa Não sei Porque a cultura É diferente, né? Mas para eu sair de casa E eu sair Quando eu casei Mas eu orava Para fazer missões E vim para uma terra Estranha No Rio de Janeiro E foi muito difícil Para mim Eu queria que elas contassem Como é que foi Esse drama Se existiu It was very hard For me When I left to home I came from another city So it was not easy And I would like to know From you How difficult Was it for you guys To leave home And go somewhere else At first It wasn't so difficult No início Não foi tão difícil I thought it was gonna be But then it wasn't Eu pensei que seria Mas não foi And it's taking time For it to become more difficult E tá tomando tempo Para se tornar um pouco mais difícil With the holidays And just missing people Com os feriados E sentindo saudade das pessoas Para mim No início Foi muito difícil O primeiro dia Foi um dos mais difíceis Mas depois de alguns dias Se tornou muito fácil E eu me senti muito relaxada Eu não poderia ter feito isso Se não fosse pelo time Pela equipe que nós temos Eu não poderia ter feito isso Se não fosse pelo time Pela equipe que nós temos Nós somos realmente uma família E isso me faz muito confortável Estar aqui Nós somos realmente uma família Estar aqui É por isso que não foi difícil no início Nós somos uma grande família Para mim Para mim também foi fácil vir ao Brasil Por causa dessa equipe maravilhosa Mas ir para a Inglaterra foi muito difícil Porque eu fiz a aplicação para o curso Um mês antes de começar E eu precisava sair do meu apartamento E precisava de alguém Para levar as minhas coisas Mas o resto foi muito bom Eu queria saber delas Se elas têm alguma experiência Que marcou Por conta desse processo O que elas falaram Compartilharam com alguém O que elas viram Eu acho que ontem foi muito legal A gente teve uma experiência interessante Nós tivemos a oportunidade de falar Com alguns jovens Em uma escolinha de futebol E eu acho que para mim Eles eram muito similares Com os jovens que eu cresci E eu acho que eles são muito semelhantes Aos meninos que eu cresci junto Ainda que eu não pudesse falar com eles muito bem Foi muito legal estar com eles E falar com eles Eu me senti como se eu estivesse em casa Um pouquinho Para mim é muito legal saber o que já está acontecendo aqui Ver o trabalho que o Rafael tem feito Jogando futebol com os meninos Mas também a igreja que a gente está trabalhando junto Há duas igrejas e ambas estão fazendo muito trabalho missionário WCM E tudo o que nós estivemos ensinando Para nós, nós aprendemos isso na escola da TED E não parecia tão especial Mas como nós podemos ver o quanto as pessoas mudaram aqui E como eles falam O quão gratas as pessoas estão Eu estou muito agradecida de poder trazer esse encorajamento aqui E eu estou muito animada para ver o que vai acontecer nos próximos anos Porque o meu sonho é como o seu Que a Vila Kennedy mudará Porque o meu sonho é como o dele De ver a Vila Kennedy mudada Nos próximos anos Quero aproveitar e perguntar Quanto tempo elas pretendem ficar aqui no Brasil? Quanto tempo você deseja estar aqui no Brasil? Nós só temos quatro mais dias É, a gente só tem mais quatro dias É, mas há muitas pessoas do meu grupo que querem voltar E elas vão voltar para onde? Na Inglaterra E lá na Inglaterra fazer o que? Então o que você vai fazer quando você vai voltar para a Inglaterra? Bom, então nós temos um mês mais A gente vai ter somente um mês De outrecha Então nós vamos fazer muitas coisas similares que nós fizemos aqui Dessa parte prática A gente vai fazer muitas coisas semelhantes Às que temos feito aqui Encorajar as igrejas a estar com as crianças Eu queria saber delas Como é que Deus falou para elas A importância de ir levar a palavra Eu gostaria de saber de você Como Deus falou para você E a importância de ir e spreader a palavra Bom, foi uma longa jornada para mim É, tem sido uma grande jornada para mim Deus falou comigo de muitas formas diferentes Ele colocou pessoas na minha vida Ele me permitiu ler histórias acerca de missionários e outras pessoas Para mim tem sido uma grande jornada Mas eu aprendi que ser uma missionária não significa somente ir para uma nação diferente É parte disso, mas o trabalho missionário é trabalhar diariamente E qualquer um que ama e que conhece Jesus deveria estar fazendo isso Ser missionário é apenas amar as pessoas Mostrar Jesus através das suas ações e palavras Essa é o modo principal de você espalhar a palavra O evangelho Porque você pode falar o dia inteiro Mas se você não mostrar Na verdade não importa tanto Eu queria saber delas Dos amigos Da família Elas são uma Que saíram e fizeram a missão Ou existe na família Relacionamento com os missionários Ou se eles sentiram essa Todo mundo ficou surpreso Quando elas decidiram Eu gostaria de saber sobre as famílias Se você fosse a única que saiu para fazer missões Ou se existem outras pessoas que fizeram isso também Ou se eles foram surpresos Eu sou a mais nova de cinco crianças E eu sou a primeira a sair e fazer algo desse tipo Como foi a reação? Como foi a reação? Em primeiro lugar, eles estavam realmente encorajando No início eles estavam muito Foram muito encorajadores E ainda estão sendo Mas eu acho que uma vez que eles perceberam Que eu ia estar distante por um grande tempo E eu estaria distante deles nos feriados Especialmente meus pais me perguntaram Você tem certeza que você quer fazer isso? Mas eles não me pararam e eles queriam isso para mim O que foi muito encorajador A questão da diferença Eu também sou a mais nova de cinco E a primeira a ir a uma outra nação Mas a minha família Como meus pais e meus dois irmãos mais velhos Eles são cristãos e me encorajaram muito Mas quando eu comecei a pensar em fazer isso por um tempo mais longo Agora A minha irmã ficou assim Ah, tem certeza? Você não quer terminar os seus estudos? Mas eu acho que eles vão ficar bem E os meus outros dois irmãos não são cristãos E eu acho que eles estão meio assim O que você está fazendo? E os meus outros irmãos que não são cristãos Eu acho que eles estão assim Ah, o que você está fazendo? Mas eu ainda os amo Eu queria perguntar para elas se elas têm registrado Com vídeos E se elas têm vontade de compartilhar isso Através de redes, das mídias Ou elas já fazem isso? Do you Are you guys recording things through media And videos and photos And are you guys on it, into it? Do you have the willing to do that somehow? Yeah, we've been taking lots of pictures É, a gente tem tirado muitas fotos Lots of videos Muitos vídeos É você Instagram? Do you have Instagram? Or Facebook? Yeah, both Então o nome, né? Com o nomezinho delas, né? É, yeah With your guys' own names, yeah Yeah Yeah, we have lots of new friends Nós temos muitos novos amigos Yeah We've been documenting everything Sim, a gente tem documentado tudo Criou uma palavra de incentivo O que é que elas diriam para os jovens que estão nos assistindo E para os familiares, né? Sobre essa questão do chamado Quais são os cuidados que se deve ter O que elas fizeram que elas não aconselham I would like you to encourage the youth and the families to intuit And also what you guys advise people that are not to do That's a lot Like not to do in missions? Yeah, like something that you should be very careful Or it would be wrong Or things like that Here in this country or in general? No, in general Okay And also a word of encouragement to people Yeah, I think discouraging Or it's something that you shouldn't Yeah, it's something that you shouldn't do Yeah And also Eu acho que desencorajar é algo que a gente não deveria fazer And also judging Like just because something is different It doesn't mean that it's wrong E também julgar Como só porque algo é diferente não quer dizer que é errado Por exemplo, there's a funny thing Por exemplo, tem uma coisa engraçada That you really love to drink your coffee with sugar here Que vocês amam muito beber o café com açúcar Especially two of us, we just like our coffee without sugar Especialmente duas de nós, nós gostamos do nosso café sem açúcar We're always kind of making fun of it Então a gente tá sempre fazendo brincadeira com isso Yeah, because like we still respect that you drink your coffee with sugar Nós ainda respeitamos que vocês bebem um café com açúcar And that's why we love to make jokes a bit about that E a gente gosta de ama fazer brincadeiras acerca disso Yeah, I think really the encouragement is everybody can do missions Eu acho que o encorajamento é que todo mundo pode fazer missões Yes Yeah, I was going to say the same thing When the Bible says go and make disciples of all nations It's same Eu ia dizer a mesma coisa quando a Bíblia diz Vai e faça discípulos de todas as nações It's saying everyone go Está dizendo que todos vão And that could be going to a different country E isso pode ser ir para uma outra nação And then from there going to multiple different countries E dali ir para muitas outras múltiplas nações Or it could be just going down the street Ou somente andar debaixo na tua rua I think it's encouraging to realize that your mission field is just your life Eu acho que é bom e encorajador você saber que o teu campo missionário é a tua própria vida Whether that's taking on the traditional view of being a missionary Ao invés de pegar a visão tradicional do que é ser um missionário Or just in spreading the word of God in your normal day job Somente espalhar a palavra de Deus no teu trabalho normal Perfeito Elas falaram que elas encontraram apoio umas nas outras Elas já pensaram em fazer isso sozinhas? Aconselhariam alguém? Eu volto daqui a pouquinho para elas responderem essa resposta Essa pergunta Voltamos já Estou muito feliz com as meninas aqui falando sobre missões E é interessante elas falaram que elas encontraram uma na outra apoio Eu perguntei para elas qual o desafio do que elas viveram Mas elas não viveram uma experiência Saíram de casa só Mas se encontraram e fazem o trabalho juntas Se elas recomendariam, indicariam Ou querem viver isso Sozinhas Na Bíblia, na verdade, fala que temos que ser pelo menos dois Mas eu, na verdade, gosto de ser pelo menos dois Mas eu tenho aproveitado a forma com que nós temos ido juntos Como um grupo, como uma família Porque eu acho que a gente também pode levar o impacto em como nós nos amamos um ao outro Como diz na Bíblia que a forma com que nós nos amamos As pessoas vão ver e vão reconhecer que nós somos discípulos Eu concordo com a Cade Nós começamos sem conhecer as outras como um grupo Mas nós sabíamos que nós estávamos indo para um grupo Eu acho que ela está certa Que o maior impacto é que nós estamos indo como uma família E em todo lugar que nós vamos, nós trazemos pessoas para dentro Para perto de nós Eu acho que é a parte mais bonita disso Que é mostrar esse lado Porque a igreja é uma família Perfeito Eu queria saber, né, na habilidade dela Se tem habilidades diferentes, por exemplo A de chegar, de animar, de abraçar De administrar a palavra Quais são as habilidades? Eu gostaria de saber sobre as suas habilidades diferentes De ser divertida, de falar a palavra, de abraçar e de falar Elas vão falar uma cerca da outra A Avery é muito boa com as crianças E ela é muito boa em compartilhar Especialmente em palavras de encorajamento E Cassie é muito boa ensinando Ela tem uma boa visão geral e sabedoria na Bíblia E ela também é muito boa em amar as pessoas e abraçar as pessoas E Caddy também é uma professora muito boa Ela conhece a Bíblia muito bem E algumas vezes ela traz um ponto de vista diferente que as pessoas não têm E isso pode ajudar muito E faz uma boa equipe Então vocês fazem uma boa equipe O que elas pensam do futuro? O que vocês pensam do futuro? É complicado 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 Com nós mesmos? Sim Oh, sim Continuar missões Sonho em casar com um missionário Ou pastorear uma igreja Pastorear uma igreja Ou to pastor a church Eu gostaria de continuar em missões, como eu falei antes E eu provavelmente vou fazer uma outra escola, um outro curso na Inglaterra Onde eu posso melhorar as habilidades de liderança E também, depois dessa escola, eu quero fazer uma outra escola de aconselhamento E depois disso, eu não sei Apenas ouvir a Deus Para mim, eu quero esse tipo de mentalidade missionária E trazer isso para a minha vida diária Então, para mim, eu quero voltar para casa e trabalhar E ir para a universidade, me tornar uma professora de história E depois compartilhar isso dentro da minha própria casa, provavelmente Porque há muitas pessoas que pensam que sabem tudo acerca de Deus Mas, realmente, às vezes, nós perdemos o amor Mas, algumas vezes, elas faltam amor E nós ainda não temos essa mentalidade missionária O meu futuro está realmente nas mãos de Deus Eu não tenho planos setores É, o meu futuro está muito mesmo nas mãos de Deus Eu ainda não tenho nenhum plano estabelecido Eu sei que eu vou voltar para casa no verão E eu vou fazer, vou exercer ministério com a minha igreja lá Mas, depois disso, depois de setembro, eu estou nas mãos de Deus Eu tenho meus pensamentos, mas eu acho que ele tem um melhor plano na mente Eu fui para a África e vi os desafios da África E eu sonhava em ir para a África E fiquei muito feliz porque tem muitas igrejas lá Apesar, nas partes distantes, não ter o desafio da língua E eu queria saber e passar essa informação Como é, como está a missão na Inglaterra O evangelismo na Inglaterra, já que elas estão lá Eu vim para a África e vi muitas igrejas lá E o trabalho que eles fazem lá E eu também gostaria de saber sobre a Inglaterra Como vocês estão lá, como está a igreja e como está o trabalho do ministério lá Então, nós vamos para diferentes igrejas lá Nós fomos a igrejas diferentes lá O que eu realmente gostei Para que nós tivéssemos algum tipo de experiência Ainda estamos na Inglaterra Eu gosto muito, então a gente pode ter alguma experiência Ainda ali na Inglaterra Eu acho que algumas tem uma moda antiga E algumas são modernas e vivas A minha era pequena, mas era uma igreja missionária A gente tinha muitas pessoas idosas, mas algumas famílias também Eu acho que eles são muito vivos e muito cientes da cultura Eles estão muito cientes de como ir para fora até as pessoas A minha igreja era marca nova desde o primeiro dia que eu fui Foi a primeira semana que o culto começou Então, eu e meu amigo que fui, nós fomos regulares lá Então, meu amigo, ou a minha amiga e eu que fomos, nós passamos a ir com regularidade A igreja era um pouco pequena A igreja era um pouco pequena, mas nós amamos muito As pessoas nos receberam muito bem e a equipe de adoração era muito boa Era uma igreja plantada através de uma outra igreja na Inglaterra E no Natal a gente teve a oportunidade de fazer algum trabalho de evangelismo com eles Simplesmente cantando músicas de Natal nas praças E foi muito legal participar com eles nisso Coisas simples, né? Cantar, abraçar, falar a palavra, ensinar E é interessante o que elas disseram Elas disseram que elas estão dando o que elas têm Não acho que tem tanto Mas as pessoas têm sido muito gratas por o que elas têm feito E isso é uma verdade, é uma essência Às vezes você acha que você não tem o que falar Que você não pode orar, nem sabe orar Mas a pessoa só precisa de uma palavra Para ela ser alcançada, às vezes, né? Uma palavra de amor, um olhar no olho Que a gente vê tanto egoísmo, tanta gente vivendo para si E é lindo e inspirador ver essas meninas tão novas Deixando a casa para falar Eu estou disponível e eu adoro a Deus De todo o meu coração Que entrega a minha vida para Ele Vou e faço isso Amo, simplesmente amo Acho que essa é uma das principais e a essência da mensagem dela Se elas pudessem falar A mensagem que elas querem passar, qual seria? Ela pensou que a mensagem principal que você está trazendo é sobre amor E se você gostaria de compartilhar uma mensagem O que você gostaria de dizer? Que Deus ama as cores Que Deus ama as cores Então, ainda que haja muitas e muitas igrejas diferentes Com cores diferentes Deus ainda ama todas E com as cores Ele quer pintar E eu acho que Ele vai amar com que elas trabalhem juntas Porque Ele ama a unidade E Ele ama as pessoas, Ele ama todos nós E é isso que Ele quer espalhar, eu acho Pergunta para ela Se existe o versículo que ela mais compartilha É algo que está frequentemente na Bíblia Amar um ao outro Eu acho que Mateus 22 É tipo, versos 35, eu acho Eu acho que é o que fala sobre amar a Deus primeiro Mas depois amar o seu neighbor mais do que você Eu acho que é Mateus 22 Amar a Deus sobre todas as coisas E amar o teu próximo como a ti mesmo Nós estamos voltando para esse versículo, eu acho Perfeito Bom, está aí, a mensagem é essa Realmente é amar Amar, amar Nós somos chamados para amar Nós estamos aqui para amar Aprender a amar é um desafio Amar a si É reconhecer também que precisamos amar a Deus Esse é o nosso maior mandamento É amar os outros Como a nós mesmos Possamos fazer isso e aprender com elas Simples assim, né Ser desprendidas De tanta coisa que nos consome Para poder sermos livres para amar Quero agradecer a presença de vocês Thank you so much Também agradecer a presença da Lígia Obrigada Lígia Deus abençoe E até o próximo espaço feminino Obrigada a todos Adiós 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 E aí